Não tenho palavras pra agradecer Tua bondade Dia após dia Me cercas com fidelidade Nunca me deixes esquecer Que tudo o que tenho Tudo o que sou E o que vier a ser Vem de Ti, Senhor Não tenho palavras pra agradecer Tua bondade Dia após dia Me cercas com fidelidade Nunca me deixes esquecer Que tudo o que tenho Tudo o que sou O que vier a ser Vem de Ti, Senhor Dependo de Ti Preciso de Ti Sozinho nada posso fazer Descanso em Ti Espero em Ti Sozinho nada posso fazer Nunca me deixes esquecer Que tudo o que tenho Que tudo o que tenho Tudo o que sou E o que vier a ser Vem de Ti, Senhor Tudo o que tenho Tudo o que tenho E o que vier a ser Entrego a Ti, Senhor Entrego a Ti, Senhor Nunca me deixes esquecer Nunca me deixes esquecer Que tudo o que tenho Que tudo o que tenho Tudo o que sou E o que vier a ser Vem de Ti, Senhor A Música A Música A Música A Música A Música Obrigado.